Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui para você, dessa vez Surviving Mars, no modo mais hardcore que eu já imaginei jogar. Vamos jogar no Monte Olimpo, como você já percebeu aí no título do vídeo, e também estamos jogando em live, cara, em live aqui no twitch.tv barra science underline man, esse aí é o meu tweet, em que eu faço lives agora periodicamente, dá uma olhada, o link está aí na descrição, vai ser muito legal você acompanhar com a gente ao vivo, por quê? Porque aí a gente pode interagir com o pessoal tanto no chat, olha só, tem o Milha Frituga, tem o Henrique Hart, tem o Lucas Gabriel, que é clássico aqui, sempre aparecendo, né, dando seu host, mas vamos lá, vamos começar, então, link está na descrição, você pode acessar e ficar de olho que o calendário já vai estar justamente lá no perfil nosso, beleza? E isso aí, o Henrique Hart ainda fala assim, e deixa o like e se inscreva no canal, bem isso, mas então vamos lá, para quem não sabe, o jogo atualizou e mudou totalmente o que eu já tinha planejado, pré-planejado aqui para vocês, mas o jogo atualizou, tem um update muito legal agora que a gente tem túneis, e isso vai facilitar bastante porque a gente vai poder conectar, né, a gente vai poder conectar os domos, e isso aí era um problema muito grande no jogo, era um problema muito chato, muito chato, muito chato, aí ó, o que sim, qual a você, está falando, compartilha o vídeo, é isso aí, quem assiste o YouTube sabe como funciona, mas esse update vai melhorar bastante a jogabilidade, e inclusive a gente vai aproveitar isso para dificultar, porque nós vamos jogar um bônus de dificuldade em 705%, é algo que realmente eu vou precisar da colaboração de vocês aí, no Twitch, porque no YouTube já vai ter acontecido provavelmente boa parte do que você está vendo, mas vamos lá, eu vou colocar um cientista espacial, não sei se vale a pena, vou colocar um cientista espacial porque a gente tem um foguete adicional, ok, a logo aqui é aleatório, o mistério, eu vou colocar escândalo de Marte, e pelo que a gente pode imaginar, algo de muito ruim vai acontecer, né, como o próprio nome diz, e aqui que está o diferente no update, aqui que está o diferente no update, olha só, o Rado, 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 89, caramba, cada nick, o povo é criativo com nick, só nick é difícil de ler, né, por que eu não coloco os nick, tipo assim, sei lá, Lucas, Otávio, mas não, aí fica Rado, C, 89, não sei, R, Rado, 89, é isso aí, mas sim, vai colocar todas as regras que dificultam o gameplay, sim, vamos começar aqui pelas regras, eu vou colocar fome, que a gente não vai conseguir importar comida da terra, inflação, toda vez que a gente importar, os preços vão aumentando com o tempo, ou é toda vez, os preços de importações aumentam com o tempo, ou seja, aproveita no início e sempre traz, né, viagem longa também, a última arca, a viagem longa fica meio óbvio, né, vai demorar 3 vezes mais, como Marte não é tão perto, acho que para sair da terra para Marte demora, sei lá, 9 meses, acho que é mais ou menos isso, pode chamar um foguete só de passageiros, então a galera tem que ser sexy, amadores, não, não faz muito sentido, grito rebelde também não, teoria do caos, eu acho que vale a pena, que são áreas de pesquisas que vão ser totalmente aleatórias, não vai ter um foco a área de pesquisa, então vai ser mais aleatório ainda, já era aleatório, mas eu acho que os 5 primeiros, eles costumavam se repetir, na verdade era assim, os 5 primeiros, eles já são definidos, só que eles são aleatórios entre os 5 ali, mas eles sempre vão acontecer nos 5 primeiros, e o restante, eu não quero mexer com inverno, meteoros, areia, etc, por quê? porque a gente já vai, eu vou colocar a colônia pré-fabricada para pelo menos facilitar um pouco, um pouquinho só, um pouquinho só, só um pouquinho, o pessoal concordou? e vamos lá, próximo, 2 foguetes, 4 bilhões de financiamento, pesquisa por sol bem reduzida, preços dos metais raros também, o bom é que quanto mais difícil você pega, maior é o preço dos metais raros, candidatos iniciais, 75, então não interessa, a gente quer, só 12 que virão, oitão, quando a gente tiver preparado todas as pesquisas, e a gente aumentar a capacidade para trazer, pode trazer até mais, né, vamos lá, se for em sexo, tu manda 12, em 9 meses, chegam 18, faz sentido, né, Tuga? mas então, lembrando você que está assistindo aí, como essa série aqui de Surviving Mars está sendo gravada no Twitch, provavelmente a gente vai ter bastante distrações, e espero que isso não seja um empecilho para você que está acompanhando a gente, né, mas vamos lá, eu tenho as construções aqui, eu vou adicionar uma das coisas que eu acho muito, mas muito importante, que é justamente o nosso gerador Sturling, Sturling, acho que se diz assim, né, que é um gerador que eu não sei como funciona esse negócio, é um gerador aí, infinito, é uma bobina de Tesla infinita, sei lá, com comprimento infinito, Ok, Hover RC, isso é muito bom para a gente poder, é, deixar portátil o nosso controle, né, dos drones, mas como a gente tem dois foguetes, eu vou deixar o controle somente pelo foguete, a partir do momento que estiver chegando um, o outro vai embora, e a gente tem o controle só pelo foguete, e eu acho que isso aqui, do jeito que está, está tranquilo, vamos dar um próximo aqui, e esse barulho de nave parece avião, sim, tem um avião passando aqui justamente na hora, se vierem do YouTube para Twitch, eu sorteio uma Key de War Builder League, o pessoal do YouTube vai odiar nossos comentários, sempre, sempre, mas a ideia é essa, a gente está cada vez mais migrando para o Twitch, né, cara, a plataforma eu acho que ela é mais estável, Ok, as coordenadas que a gente vai fazer isso aí, vai ser 19 graus, norte, 135, west, eu sempre confundo se é o oeste ou, não, eu não desativei os comandos não, Felipe Feitos, pode, pode, pode fazer o seu Vitas aí, não tem problema não, topografia aqui vai ser montanhosa, eu não tenho a menor ideia, eu não abri, então vamos lá, vamos iniciar aqui, e seja o que o deus Marte queira, né, o deus Marte eu acho que é um deus romano, inclusive, ah, diz o Milha Frituga, hashtag de YouTube lixo, tá, né, se você acha isso, quem sou eu para discordar? Ótimo, welcome to Mars, aquela historinha toda, aquele blá 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 de sempre, ou seja, você está ferrado, mais ainda, eu acho que devia ter mudado, bem-vindo a Marte, comandante, já começa assim, né, fala assim, todo mundo no controle da missão está aí paciente para ver o foguete, mas lembre-se, você só pode trazer 12 pessoas, cara, isso parece um símbolo do infinito, aqui ó, você tem a imaginar, eu pensei que fosse um negócio mais pesado, tipo ondas de frio e tudo mais, mas não, não teve ondas de frio aqui, não teve ondas de frio, opa, o tempo está passando, ok, a área que a gente tem aqui, é uma área, caramba, o jogo está travando aqui, ah, mas já passou, deu uma travada, isso que dá, você fazer live e gravar o vídeo ao mesmo tempo, pô, mas é uma área, é uma área boa, inclusive, porém tem muitas montanhas, muitos rochedos aqui, ah, na mitologia não tem Marte, tem Vênus, não, como não tem? não tem Marte, tem Vênus, Romano, Marte é um deus romano da guerra, e guardião da agricultura, olha só, chupa essa aí Lucas, falei que existia? Sua maior dificuldade é que você vai precisar túneis para tudo, exatamente, o Haddock, o Haddock está dando follow para a gente, obrigado, eu sempre vou falar um pouco além, do texto aí, porque se eu der alt tab e olhar, o meu software de gravação vai acabar capturando também, a tela do tweet aí, então não é o que eu quero, e o JoãoDZN1 também deu follow para nós aí, muito obrigado, Saia, se põe mais opções de qualidade, minha net é horrível, não aguenta 720, vixe cara, vamos lá então pessoal, acabou o cortezinho aqui no vídeo, mas, vamos dar uma olhada, eu acho que a principal coisa que a gente tem que ver, é pausar, eu não posso deixar o tempo correndo, apesar de que não vai fazer muita diferença, se bem que agora vai, a gente precisa que esteja de dia, então vamos começar com um sol de atraso, não tem problema, ok, eu posso trazer só um foguete de passageiro, uma única vez, e vamos dar uma olhada, como está isso aqui, ótimo, já vou marcar isso aqui direto, porque é a iniciativa Terra Marte, então a gente vai aumentar, as nossas pesquisas, com o patrocínio que vai ser oferecido aí, com essa iniciativa, escaneamento profundo, olha isso, caramba, são coisas que eu nem vi, nem lembro, setores agora podem ser escaneados novamente, em busca de depósitos profundos, ok, não faz muito sentido agora, porque a gente ainda está, com a tecnologia muito limitada, então explorar esses depósitos, demanda tecnologias adicionais, justamente o que eu falei, ok, centrais de drones, são construídas, com dois drones adicionais, biotecnologia, colônios nascidos em Marte, se formam mais rápida, perfeito, vai ser isso, porque já está fechando o nosso leque, como a gente não vai trazer mais gente, da Terra, obviamente, que todos que vão nascer, vão ser de Marte, então já fecha o nosso leque, e logo na sequência, eu não vou fazer mais nada, porque central de drones, a gente vai gastar recurso, como recurso ainda é um fator limitante, no jogo, apartamento também, não é interessante ainda, eu vou colocar, eu vou esperar, vou esperar, porque a gente vai ter que focar, um desses planos aqui, eu vou deixar isso aqui, por enquanto, ok, deixa eu ver como está o pessoal, deixa eu mudar o nome do jogo, Game Player Brother Ground, de lá, Autorga, é, eu tenho que reiniciar a transmissão, para mudar, mas vamos lá, vamos aumentar um pouco, a velocidade aqui, e, eu vou ter que, colocar a nossa nave, na região, adequada, enquanto isso, eu já deveria ter feito, há muito tempo, era áreas, para a gente poder escanear, na verdade, eu vou escanear, por aqui, áreas mais planas, de preferência, e realmente, se a gente quiser, vir para essa área, vamos precisar de um túnel, essa área aqui, é tranquila, agora, essas outras áreas aqui, se a gente quiser explorar, principalmente, o setor aqui, do meio, a gente vai precisar, muito, de túnel, e túnel, como todo mundo sabe, não sei, a gente precisa, de bastante concreto, cara, concreto, é um fator, importante, vamos dar uma olhada, como estão nossas minas aqui, alto, deixa eu aumentar um pouco, a velocidade, porque a gente, não faz muita diferença, tem que ter energia, no início, alto, muito alto, e alto, pelo menos isso, pelo menos isso, vamos pousar, então, a área, aqui, isso aqui, não adianta, não sei se era um bug, do jogo, mas tem locais, que tem esses, esses terrenos, aqui, por exemplo, aqui, eu consigo retirar, provavelmente, eu vou ter que construir, o meu domo, para cá, para envolver, essas áreas aqui, essas áreas aqui, eu acho que aqui, esse ponto, está legal, eu acho que aqui, está bom, vamos pousar aqui, cara, começo a achar, que temos que transmitir, regularmente, e com aquela média, sim, sim, eu também estou achando, Tuga, cara, eu já sei, porque que o jogo, está travando, viu, deixa eu ver aqui, o vídeo, deixa eu diminuir, isso aqui, tropia, sei lá, que parada que é essa, talvez, é isso aqui, eu fui tentar, botar o jogo, tudo no máximo, mas, tem um infinito, e um triângulo, iluminati no mapa, foi o que eu disse, peraí, o infinito, está aqui, e o triângulo, é rapaz, é isso aí, cada um faz as suas analogias, que pode, né, então, eu acho que uma das coisas, que vale a pena a gente mostrar, logo de cara, é isso aqui, deixa eu ver, a gente está indo bem, drone com carga pesada, não tem nada para a gente explorar também, não, peraí, isso aqui, cancela, é isso aqui, a gente tem uma plataforma de aterrissagem, então vai ser um local, que vai ser exclusivo, para a gente pousar, os nossos foguetes, por quê? é muito fácil, pousar ali, que aí a gente não vai ter, toda essa areia, ela não vai se espalhar, devido aí, ao foguete, tal, o vento gerado pelo foguete, tudo mais, e isso aí vai ser muito bom, porque, reduz, né, essa poeira toda, que vai afetar, os nossos componentes aí, os nossos equipamentos, isso aqui é um dos updates, muito bom, muito, muito bom, muitos bom, updates, muito bom, é, um update muito bom, um dos, um das coisas aí no update, já tem até uma central de drones, ó, tem condensador de humilidade, ahhh, já tinha uns pré-fapos, hum, cara, agora eu tô surpreso, agora eu tô surpreso, realmente, o moxie, o tanque, a caixa d'água, esse aqui vão ser os fatores, que a gente só pode construir uma vez, cara, jogaram o pessoal lá em Marte, e se vira, vive lá, ah, tá, tem que colocar o nome das pessoas, isso aí a gente vê, primeiro tem que trazer gente pra cá, primeiro tem que achar água, tá, como a gente vai ficar por aqui, hum, eu acho que pode ser uma boa, eu criar uma área de combustível pra cá, né, o mais próximo possível, do, do foguete, da área que a gente vai pousar os foguetes, tá, então vamos construir aqui um, condensador de umidade, e na sequência, eu posso fazer aqui também, puxando um duto, e eu vou colocar, um, uma refinaria, tem duas refinarias de combustível, isso é bom, pelo menos isso, e o Lucas tá puto com tudo aí, que eu entendi, então tá, uma refinaria de combustível, que a refinaria de combustível, ela já usa água, né, pra refinar, e fazer aí então combustível, que deve ser a base de hidrogênio, talvez, né, se você vai tirar da água, e aqui eu vou utilizar o meu gerador, cara, tem muito gerador, hum, não entendi não, isso pode ser um bug do jogo, sei lá, e eu posso colocar você, deixa eu ver aqui, cara, oito geradores, isso é um, achei que as construções, pré-fabricadas, iriam facilitar, mas não tanto, não tanto assim, tá, mas não tá tão ruim, quanto pareceria, olha, olha o Lucas, o Lucas, sei lá, cada dia o cara tá, é de lua, é de lua, 396, vamos dar uma olhada aqui, eu acho que o que melhor, nos atende no momento, é esse 392, ok, ok, então eu vou colocar, um cabo de energia, puxando, olha o cachorro, olha o cachorro, ah, vamos levar umas, e uns tarados maníacos, não me dê banho, é, então começa a diminuir, o palavreado aí, acho que é muito bom, você fazer isso, provavelmente, eu devo fazer outra, refinaria de combustível aqui, olha, esse aqui ele vai consumir 5, então acho que eu posso, colocar mais outro gerador aqui, perfeito, precisa construir os cabos, e você, poderia já pegar as coisas aqui, e, uma das coisas legais, que acabou acontecendo, no update, é que a gente tem os armazéns, gerais aqui, e temos os depósitos, que são de, maior, cabem mais, né, esse aqui cabe 30 unidades, mas só que é o armazém geral, no caso, mas eu tenho, ah, não, não, não é aqui, esse aqui é o depósito normal, futuramente a gente consegue, liberar, depósitos, elétricos, né, esqueceria mais ou menos, essa ideia, vamos colocar, isso aqui, bem nessa região, isso aqui é um, depósito de metais, armazém geral, vale a pena, e, um armazém de, armazém de, depósito concreto, né, armazém de concreto, ok, eu acho que isso aqui, já é o básico, pra gente manter, ah, regra 182 dos jogos, aproveite alguns bugs, e xingue outros, mas, e a regra 183, não sei, qual que é a regra 183, ó, aqui tá legal, estamos produzindo, e eu preciso também, de um depósito, pra, combustível, que pode ser justamente, aqui, isso aqui já vai atender, as nossas necessidades, vamos dar uma olhada, o quanto de, o quanto de, combustível a gente, vai precisar, porque realmente, é pouco, né, são só, 100 unidades de combustível, só, só 100 unidades de combustível, somente, é, quem precisa disso, quem precisa de combustível, ultimamente, viver em Marte é bom, haha, tá, eu vou construir aqui, uma torre de sensor, pra quem viu, aí, o objetivo dela, ela é acelerar, a, a taxa com que, as áreas aqui, que são escaneadas, e justamente, o scanner, ele, não é pra revelar, a área que a gente, já consegue ver, é simplesmente, pra revelar os recursos, que a gente tem nessa área, sejam eles, recursos mais profundos, ou recursos na superfície, né, que no caso, é que a gente tem, uns depósitos de metal, ou até mesmo, depósito de concreto, bebe água, Guilherme, a GTA tem que ser a base de comparação, nunca, nunca, Ok, eu acho que outra coisa, que eu devo fazer também, é, um armazém, do tipo, aterro industrial, colocar ele aqui, seria interessante, aqui também, mas, talvez a gente, pode perder essa área, provavelmente, a área que a gente, pode expandir, com domos, pode ser aqui, é uma boa área, então, vale uma dica, aí, eu vou, só colocar a área de depósito, aqui, que é justamente, para o concreto, eu vou colocar você, por aqui, a gente não vai conseguir, expandir para lá, vamos colocar você aqui, formato que, fique, o quebra cabeça, que seja montado, boa, Ok, e, por enquanto, é isso aqui, então, eu vou dar uma dica, uma boa dica, que eu aprendi no jogo, que é o seguinte, eu posso pegar, o meu transportador, e se eu clicar, exatamente, no setor aqui, ele vai pegar, eu posso já mandar, ele coletar, todos os recursos, daquele setor especificamente, então, se aquele setor, vamos mostrar aqui, esse setor, eu acho que eu mandei, continua o processo aqui, velho, não vai durar muito tempo, não, mas, a ideia é a seguinte, esse setor, ele tem, 77 de metal, e, 749 de metal, também, só que, esse metal, é o subterrâneo, então, eu posso pegar, o meu transportador, clicar aqui, numa rota de transporte, e justamente, no setor, onde tem metal, e eu direciono, para onde, que eu quero armazenar, que é justamente, aqui, meu depósito, ou seja, ele vai colher, todos os metais, que a gente tem, nesse setor, e eu não preciso, ficar clicando, de um em um, para poder mandar lá, ele já vai pegar, todos os metais, do setor, em especifico, eu não entendi, porque ele veio para cá, talvez, é porque, está mais perto, então, não sei como funciona, esse algoritmo, mas, e essa é, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, nossa senhora, Lucas, caramba, ele veio aqui, é uma rota de transporte, eu não entendi, porque ele veio para cá, ok, vamos aumentar, um pouco, a velocidade do jogo, porque, a partir daqui, em diante, a gente não tem, muita coisa para fazer, abastecer o nosso foguete, que vai demorar, horrores, então, eu acho que, eu posso pensar, em aumentar, o meu condensador, de umidade, só que, a gente tem que pensar, a longo prazo, porque, a gente tem, manutenções, a gente tem, manutenção aqui também, isso aqui, consome metal, então, metal, é um recurso, que está presente, na nossa área, eu tenho uma refinaria, de combustível, ok, e, eu preciso aqui, também, de, concreto, então, vamos explicar, qual que é a lógica, da nossa ideia, encontrar anomalia, é isso aí, até que enfim, mas, essa não é uma boa anomalia, não, porque, essa é uma anomalia, que, ajuda, só a descobrir, novas tecnologias, tem outras anomalias, que liberam pontos, de pesquisa, e tem outras anomalias, que, que, adicionam eventos, né, ao jogo, do tipo, ah, você pode melhorar, em 10% sua, pesquisa em engenharia, ou, você ganha, mil, mil milhões, tipo isso, pode ser esse ponto, ou pode ser o outro, ok, você está coletando, os restantes dos recursos, temos aqui, concreto, beleza, então, o meu objetivo aqui, principal, é, abastecer, o nosso foguete, para aí, que a gente possa trazer, mais gente, então, vamos lá, uma das coisas, que é bem legal, nesse jogo, é o fato, da gente já poder, nós também, o dom, eu só posso construir um, caramba, eu não sabia dessa, viu, não sabia desses problemas, tá, aqui, tá, 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 obstruído, por um, por um, recurso de metal, tá, eu posso colocar você, mais para cá, acho que dá para construir outro dom, ali no cantinho, vamos dar uma olhada, qual que foi, consequência, seguintes tecnologias, foram reveladas, patentes marcianas, esse aqui vai gerar mais dinheiro, ok, ainda não é um problema, purificação triboelétrica, purificador triboelétrico, emite pulsos, que reduzem o acúmulo de poeira, nas construções, ao seu redor, isso é muito bom, porém, é um pouco caro, cinco de eletrônica, é o que a gente já tem, mas, de qualquer maneira, eu vou ter que trazer, né, ok, 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 você está parado, poxa, eu mandei realmente você fazer, o transporte aqui, achei que você tinha, pega tudo, acho que agora, ele vai fazer a rota, eu tinha ordenado, por que você não quer fazer a rota, eu tenho que, criar uma rota de transporte, tá, eu não entendi realmente, o que aconteceu aqui, mas essa era a ideia, então vamos lá, por que eu não posso construir, construir, um, mais um condensador de, de umidade, mais ortanomalia, então, o que acontece, por que eu não posso construir, mais outro condensador de umidade, porque o condensador de umidade, ele vai produzir, somente um de água, e se eu construir ele justamente aqui, eu vou construir o meu condensador aqui, obviamente, eu vou ter que trazer mais condensadores, ou achar um reservatório de água, porque o meu domo, ele já consome um de água, e como eu não posso, até o momento, eu não posso, produzir comida, ou melhor, trazer comida da terra, a gente precisa guardar esse condensador, para o caso, que a gente vai produzir água para o domo, e mais água ainda, para as nossas fontes de produção de alimento, então, isso aí é meio complicado, né, mas, o pessoal está aqui, numa boa, e, por enquanto é isso então, eu vou, encerrar o episódio aqui, e, se você gostar aí, dá uma olhada, a live na Twitch, vai ser bem legal a participação de todos vocês, sem sombra, de dúvida, beleza, ficando por aqui então, até mais, tchau, tchau,